The Batman tá sendo o início de um novo universo na DC, o Bat-verso. Mas como seria isso aí? Vai dar certo? O que os diretores dizem sobre? Bora lá que eu vou explicar tudinho pra você. Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, todo mundo sabe que The Batman tá chegando aí, mas que ele não faz parte do universo principal DC, do universo estendido ali, né, da DC. Aqueles filmes gigantescos, né, produções incríveis, meta-humanos. Você tá ligado, né? Aquela tipo produção exagerada de super-herói, né? A gente sabe que The Batman não faz parte desses filmes. Não é uma sequência e nem um início dentro desse universo. Assim como Coringa, por exemplo, né? Ele também não faz parte do universo estendido ali, principal, da DC. Digamos que é uma obra paralela, né? Então é basicamente isso. E recentemente, o diretor Matthew Reeves disse que tá com um projeto. Ele tem em mente que, tipo, comece um novo universo DC, né? Então agora The Batman tá criando, começando um novo universo na DC. Tem o que eu e você conhece, que seria o estendido aí, né? O que eu acabei de falar pra vocês, do super-incríveis heróis, né? Grandes acontecimentos e tudo mais. E esse outro que vai vir uma pegada diferente, né? Ainda é um projeto aí, né? O Matthew Reeves não disse muita coisa, mas relaxa porque o Pokémon que esses caras falam já dá pra gente ter uma boa ideia de muita coisa. Sem contar que eu tô trazendo aqui um conteúdo bem bacana pra vocês sobre isso, tá? Lembra aquele papo aí do começo do vídeo? Como seria isso? Vai dar certo? O que o diretor mesmo tá dizendo sobre isso aí? Bora lá que agora vocês vão ficar por dentro de tudo. Vou falar pra você. Tá da hora, viu? E o bativerso, galera, seria a ideia principal, tá? Não necessariamente vai ser escolhida e colocada em prática. Tudo depende de The Batman, tá? Lembra que eu tô falando pra vocês que The Batman seria o início do bativerso? Quer dizer que se The Batman for bem da maneira que eles esperam, provavelmente a ideia que vai continuar ali, né? Trazer a continuação de The Batman vai ser sim a introdução do bativerso. Que tá numa pegada mais real. Menos esses superfilmes que a DC tem, tá ligado? Do lance dos superhumanos e grandes acontecimentos. Mais pé no chão. Uma parada mais coringa. Não teve filme do Coringa? Ele foge um pouco dos filmes de super-heróis. Que são aquelas coisas doidas. Entende? E esse bativerso, na minha visão, não tem a ver, tá? E eu acho que, pô, com certeza não tem a ver. Não faz sentido trazerem isso aí, tá? Mas enfim, não tem a ver com vários Batmans, tá? Então não é que vai ter... Ah, um Batman de outro universo. Um outro Batman mais velho. Outro Batman mais forte. Outro Batman com poderes... Sei lá. Não é isso, tá? Esse bativerso, na minha visão, vai ser trazer ali uma saga de filmes, certo? Ali, seguindo The Batman. Trabalhando completamente no universo do Batman. Seria filmes que só tem o universo do Batman. Não necessariamente só vai existir o Batman lá, tá? Mas eu digo que assim, não tem o lance da DC como um todo? Aí tem o filme da Liga da Justiça. Então sempre tem o Batman junto com o Superman. Ou sempre tem histórias cruzadas. Não acho que vai ser isso. Acredito que o bativerso quer dizer que serão filmes explorando a fundo, a fundo, a história dos personagens que englobam o Batman. Que, tipo... Esqueci a palavra, rapaz? Como é que fala aqui? Orbitão, em volta do Batman. Personagens que estão à sua volta. Que fazem parte da sua história. Então é isso que eu acredito que seja o bativerso, galera. Explorar mais esses personagens. E a fundo. Coisa que nunca rolou, tá? A gente tem um filme ou outro do Batman. Uma participação dele aqui e ali em filmes. Mas a gente não tem um bativerso, entende? Um filme que, pô, uma hora é introduzido tal personagem da vida ali do Batman. E ele é estudado a fundo. A gente tem uma boa história dele. Entende, cara? Pô, se você começar a analisar a situação, a gente tá falando de um universo hiper parecido com Coringa, tá? Que deu muito certo. Filmes um pouco mais distantes daquelas superproduções de super-heróis, entende? De meta-humanos, galera. É uma parada um pouco distante disso. Mais pé no chão. Mais real. Trabalhando talvez um melhor roteiro. Uma boa história. Você entende? E a gente sabe que o Batman tem isso aí pra entregar, tá? Até porque ele seria o detetive... O maior detetive do mundo, né? Então, olha aí, tá? A gente já tem uma boa premissa pros filmes dele. Sem contar que introduzindo personagens grandes do... Do ciclo ali do Batman, né? Da rodinha de amigos dele, né? Isso envolve vilões também. Tem super personagens incrivelmente interessantes, tá? Então ia ser bem louco. Percebe a semelhança que talvez isso tenha a ver com Coringa. Coringa foi um sucesso, galera. Todo mundo amou, tá? Trazer esses filmes nessa pegada, talvez dê muito certo. Porque isso aconteceu com Coringa. Assim como o Coringa, o Batman não tem superpoderes, né? Ele querendo ou não ali é um herói e tal. Mas ele não tem superpoderes, ele não é um meta-humano. Então, de repente, trazer um filme dele na pegada que veio Coringa, dê muito certo também. E é por isso que a gente já responde mais uma proposta do vídeo, tá? Sim, na minha opinião. Se isso acontecer, vai ser épico demais. E o diretor disse que o universo do Batman é rico o suficiente pra nunca terminar as histórias de Gotham, né? Tem muita coisa pra rolar em Gotham City, meu amigo. Você não tá entendendo. Então, esse é muito legal, tá? Pode ser o início de um novo universo na DC incrível demais, tá? Olha a chance que o Batman tá tendo de brilhar nos cinemas com gosto, tá? Isso aí pode ser muito legal. Tipo assim, tudo depende de The Batman. Se The Batman funcionar, meu filho... Cara, já dá pra esperar coisas grandes. Produções grandes. Produções épicas, né? Grandes personagens que eu, que você, que todo mundo ama, sendo explorados verdadeiramente a fundo. Sabe por quê? Porque não vai ter um Superman voando pra cortar o barato. Entendeu? Não que o Superman seja ruim e tudo mais. Mas eu digo que seria um universo do Batman. O Bativerso. Essa é a proposta. Eu acho que vai ser muito louco se isso aí acontecer, tá? Eu acho que focado num personagem só, mais pé no chão, estilo Coringa. Coringa deu muito certo. Então talvez a DC já esteja até de olho nesse estilo de filme. Por que Coringa deu certo? Então vai juntando as coisas. Eu acho que vai ficar muito legal. É óbvio que isso aí depende do desenvolvimento de The Batman. Da grana que isso render, né? Da avaliação dos fãs, entendeu? Tipo, depende de muita coisa. Desenvolvimento de The Batman, pô, aí tem a ver com a Warden, né? O que os caras vão fazer, tá ligado? Vai a DC, meu filho! É muita coisa, tá? É muita coisa que envolve. Não necessariamente vai acontecer. Mas, como eu já citei no vídeo, é o plano principal, tá? É a ideia do diretor e dos caras. E eu, pelo menos, acho que vai ficar legal. Quero ouvir de você. Desce aqui embaixo e comenta lá pra mim. Você acha que isso aí vai ficar legal? Você acha que deu muito certo em Coringa? E replicar isso aí em The Batman talvez seja muito bom. Ou um erro. Talvez queiram pegar uma proposta que o Batman não vai abraçar. Cara, eu quero muito trocar uma ideia com você, tá? Se você curtiu esse vídeo aqui, também já desce aqui embaixo e manda aquele like e se inscreve aqui no canal pra continuar recebendo novas atualizações, tá? Do que vai rolar aí, né? Nesse bate-verso que eu vou estar aqui trazendo pra vocês, tá? Sem contar que todo o resto desse mundo nerd, a gente tá aqui sempre produzindo pra vocês, trazendo conteúdo bem legal aqui pra vocês. Sempre peneirando o melhor. Confia em mim, pô. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter sido até aqui. Não esquece de deixar esse feedback. Valeu e até mais!